Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui o vereador de Belo Horizonte, Binda Ambulância, do PSDB. Ele que é presidente da Comissão de Saúde e Saneamento da Câmara Municipal da nossa capital mineira. Vereador, bem-vindo, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, é com muita honra que receba esse convite para representar não só a Comissão de Saúde e Saneamento, mas todo o povo de Belo Horizonte nesse Café com Notícias. Vereador que está devidamente paramentado como Binda Ambulância mesmo, né? Literalmente, aqueles que estão nos acompanhando na live vão poder perceber isso. Bom, vereador, a gente aqui no Café com Política tem dito com frequência, ou tem levantado com frequência, a questão da reforma política, que é um assunto que fala diretamente em relação a vocês que ocupam cargos públicos e que interfere diretamente também na vida do cidadão que vota em vocês. E a gente tem essas propostas tramitando em Brasília, por exemplo, o fim das coligações, a cláusula de barreiras que dificulta a vida dos partidos nanicos, e propostas mais polêmicas também, como a questão do distritão, como o fundo bilionário das campanhas eleitorais. Eu queria saber, de maneira geral, qual a opinião do senhor em relação a essa reforma política, que obviamente impacta também na vida do vereador. Sim, eu acredito que a melhor forma da disputa é a forma leal e real. A forma real são os votos. Então, quem é mais votado, mais representa, ou tem o maior reconhecimento da população. Enfim, nós temos que direcionar não só a generalizar sobre os partidos nanicos ou a representatividade de cada partido, e sim dos políticos, que são quem vota, que são quem representa, de quem a população cobra e de quem o poder também tem como aparelhar a sua força. Enfim, nós podemos dizer que a queda do distrição foi, para mim, um retrocesso, ou que venha o distrital, porque eu mesmo já sofri na pele essa covardia, assim, dizendo, do que as manipulações das coligações, vender partido, a gente acaba se tornando produto do meio, pois nós não temos a nossa independência. A minha derrota na eleição de deputado se deu a uma manipulação política, a qual eu fui manipulado. E, se fosse em outros momentos, a nossa representatividade hoje, com certeza, estaremos em outros patamares. Deputado, perdão. O senhor falou deputado, agora vereador. Amém, já tomo posse. Ano que vem logo. Você é do PSDB, né? Gostaria de falar sobre o seu partido, especificamente, que está no olho do furacão, com todas essas denúncias envolvendo um dos principais representantes do partido. Como é que o senhor, enquanto filiado do PSDB, o senhor tem enxergado isso, né? Como é que o senhor acha que o seu partido deveria se comportar em relação a esses representantes que têm sido apontados nessas investigações da Lava Jato? Eu me sinto confortável em dizer que eu não posso dizer dos nossos representantes como um todos, porque eu não frequento a casa deles, eles não frequentam a minha casa, então a gente não tem tantas particularidades a compartilhar. Mas, em questões políticas, eu posso afirmar que o meu posicionamento é pela legalidade, pela judicialidade e vejo que o PSDB é uma árvore grande que tem muitos frutos e quanto mais frutos a árvore tem, mais pedrada ela toma. Então, eu estou aqui, não só como representante do PSDB, mas como representante da minha bandeira, por isso da minha identidade com a saúde, e vejo que realmente nós temos algumas coisas a ser colocadas em pratos limpos. Eu não posso comungar com o que está acontecendo com alguns posicionamentos do partido, mas também vejo que é hora de cautela, mas essa mudança que a sociedade tanto almeja e tanto cobra está começando. Agora é o povo acreditar que a mudança começou, que a cultura dos políticos estão sendo remodeladas, então a gente está num momento aí de oscilação quanto à formação dos próximos políticos. E a grande diferença vai estar nas próximas eleições, na definição de cada eleitor como um todo. Vereador, eu me lembro do ministro Luiz Fux, quando votou pelo afastamento do senador Aécio Neves, dizer que ele deveria ter tido a grandeza de se afastar por conta própria, que se ele tivesse feito isso Supremo, inclusive a primeira turma do Supremo, nem precisaria tê-lo afastado, como está tentando fazer, até porque o Senado ainda vai decidir também essa questão. O senhor acredita que ele, de fato, deveria ter se afastado voluntariamente, por conta própria, diante desse momento de denúncias que ele está enfrentando? Eu gosto da palavra voluntariamente porque eu sou voluntário, então, enquanto voluntário, eu busco ter essa disciplina e constância. Eu acredito na disciplina, eu acredito na constância. Para mim, poder definir o que seria bom para o Aécio ou não, ele deveria ter frequentado a minha casa ou eu a casa dele, algo que nunca aconteceu. Então, em questões políticas, quem me dera poder dar pitaco no mandato de senador da República? Ele que detém o seu próprio mandato e ele tem que fazer o seu próprio juízo de avaliação, que seja de forma espontânea, natural, voluntária, ou pela resistência ou persistência em apresentar a verdade. Se é que ele está dizendo a verdade, eu não estou aqui para poder dizer que ele está certo ou errado, mas eu estou para poder me posicionar que eu estou no meu exercício de vereador. E ele, enquanto senador, ele tem que ter juízo para poder tomar as suas decisões. E o partido irá acompanhá-lo, com certeza, mas o BIM da ambulância, que nunca esteve na casa dele, e de volta a dizer, o Aécio nunca esteve na minha casa, a gente não tem esse entrelaço para a gente poder comunicar diariamente, como eu sou mesmo, em processos partidários que a gente tem contatos. Estou falando do seu exercício como vereador. Como é que o senhor avalia esses primeiros meses? Primeiros meses já está em nove meses aí da gestão do atual prefeito Alexandre Calil. Como é que o senhor tem se posicionado na Câmara, tem atuado em relação à administração dele? Sim, a definição do prefeito Calil é um prefeito bem objetivo quanto ao seu posicionamento. É um prefeito bem ousado, mas que por nunca ter exercido um cargo público, ele está no seu processo de adaptação. Eu que já fui líder do ex-prefeito, afirmo que é muito difícil, porque a Câmara veio muito heterogênea. A gente vê a diferença de representatividade, não só pelas classes que estão representadas, mas pela cultura de cada vereador, pela formação de cada vereador, que nós temos dentro do Parlamento Mineiro hoje, dentro da Câmara Municipal. Então, essa dificuldade até dos próprios colegas, que novatos são a maioria, de se localizarem dentro da Câmara para poder, aí sim, avançar com a sua produtividade relativa aos anseios da população, isso não é só da Câmara, é do Executivo também, isso reflete. Então, gradativamente, acredito que agora, nesse fim de ano, para o início do ano que vem, e com esse desafio das chuvas, o Calil tenha que ter mais habilidade e mais conduta nesses trabalhos dele. Está faltando, então, proximidade, diálogo com a Câmara dos Deputados? A Câmara dos Vereadores. Com a Câmara dos Vereadores. Eu tomo posse dessa bênção aí, que já estão me tratando como deputado. É a segunda vez, já que a gente comete um ato falho desse aqui, mas eu vou repetir. Proximidade com a Câmara dos Vereadores, vereador Bim da Ambulância. Mas isso, para mim, não é falho, isso é profetização. Pode ter certeza que isso vem a amadurecer não só o Executivo, mas também todo o Legislativo. Porque quem quer a produtividade é a população. Eu resumo que os usuários dos postos de saúde, das UPAs, dos hospitais, eles não querem saber se o recurso é municipal, estadual ou federal. Eles querem a execução das obras. Eles não querem que vereador posta que conseguiu fazer alguma coisa, que interviu junto com o prefeito, que o prefeito interviu no governo do Estado, ou interviu no governo federal. O que a população quer são leitos, a população quer dignidade para poder ter os seus medicamentos. O que a população quer é ser assistida e contemplada. A gente vê inúmeras polêmicas sobre o anel terroviário, assim definindo, pois eu faço a urgência e a emergência como um todo no meu dia a dia, sou um voluntário, socorrista voluntário. Aquilo ali nada mais é que uma falta de diálogo e de entendimento de aplicação de recurso público. Se a gente pegar o anel e fizer nele uma duplicação, ninguém quer saber se foi recurso municipal, estadual ou federal. Aí eu pergunto se o senhor acha que foi acertado esse posicionamento do prefeito Alexandre Calil de solicitar que a administração do anel fique com a prefeitura? Isso não é uma posição acertada. Isso é uma questão de liderança. Ele assumiu para si uma responsabilidade. E é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. O que o Calil fez? Ele saiu de uma zona de conforto ao qual o ex-prefeito se encontrou durante os seus oito anos e em tão pouco tempo já se posicionou. Eu chamo a responsabilidade para mim, mas eu preciso de embasamentos jurídicos que me amparem, porque ele também não é louco. A gente sabe da vontade, a gente sabe dos anseios, mas a gente sabe das nossas responsabilidades. Então, o que eu busco para o meu mandato, eu acredito que o Calil também busca para o dele, é uma modelagem. Quem é o modelo que nós vamos seguir? E hoje, realmente, a nossa referência está muito escassa, porque a gente tem visto aí na atuação de cada parlamentar, e assim eu me repito, em modelagem. Pois é, vereador. O senhor falou aí da questão dos colegas novatos na Câmara Municipal, e o senhor disse que eles estão ainda procurando uma forma de ação, que estão procurando o espaço deles. Que tipo de avaliação o senhor faz deles? Porque a gente tem ouvido críticas à atuação desses vereadores novatos por parte daqueles que já são veteranos. O senhor está no segundo mandato agora. Afirmo. Então, que tipo de avaliação? O senhor acha que eles estão querendo aparecer, que eles ainda não conhecem o processo da Câmara? O que dizer dessa turma de novatos que chegou à Câmara Municipal? Eu acho que o que falta é o reconhecimento para os demais, porque eles estão achando que apenas um voto consegue aprovar projeto. Apenas o seu interesse pessoal se torna coletivo da casa como um todo. Então, esse amadurecimento que a gente está conseguindo construir em alguns, do diálogo, da representatividade, não só dos seus eleitores, mas de Belo Horizonte como um todo. O que a gente percebe é que tanta sede, sendo que a fonte é uma só. Então, já teve muitas discussões destrutivas na casa que o próprio vereador, no dia seguinte, vem a se pedir desculpas. E você sabe que, mesmo com os ânimos aquecidos, você tem a sua representatividade, você tem a sua classe, você tem a sua origem. E é isso que a gente pede. A gente pede a constância e a gente pede a disciplina. Porque o que falta, muitas das vezes, é a humildade, é o reconhecimento, é saber da sua expressão, é saber da sua definição. Para que eu vim aqui? Por que estou aqui? E a gente sabe que acaba que esses problemas que nós estamos tendo, a esfera nacional, reflete dentro da Câmara, que é a referência para as demais Câmaras das nossas 853 cidades do Estado. Como o senhor classifica os vereadores que se colocam como independentes dentro da Câmara? Eu acho que não existe o independente. Existe o discurso independente para não se comprometerem com o seu posicionamento. Porque o meu posicionamento, ele é lógico. Se é bem para a cidade, eu estou apoiando. Se é a favor, eu estou apoiando. Mas se vai trazer algum malefício, se é algo que vai colocar em risco vidas, qualidade de vida, conforto, agilidade, mobilidade, pode ter certeza que sou contra. E isso não é ser independente. Se o projeto for do executivo ou for de algum colega, eu irei posicionar a favor ou contra. Este é o meu posicionamento. Os independentes usam de um argumento para poder estarem em uma questão de manipulação, tanto do executivo quanto dos eleitores. Porque eles se colocam em uma condição de posição de conforto, quanto a não se posicionarem. Eu sou a favor ou eu sou contra o executivo? Eu sou a favor ou eu sou contra este movimento? Para isso, nós temos representações de classes e representação de regiões como um todo. O senhor está se referindo, por exemplo, aos vereadores do PT que se declaram independentes? Mas eu não digo que os vereadores do PT são independentes, porque eu vejo os vereadores votando a favor de projetos do executivo, eu vejo eles votando a favor de projetos dos vereadores, mas a independência deles é o não comprometimento por causa das suas bandeiras. Porque eu do PSDB, quando eu faço um compromisso, eu faço um compromisso meu. Mas enquanto líder da bancada dentro da Câmara, eu tenho que ouvir o nosso presidente, que é do PSDB, e o outro vereador nosso, que é o Juninho, porque realmente nós temos que ter o diálogo quanto bancada. E a bancada do PSDB, ela tem um posicionamento. É isso que o PT faz com seus dois vereadores. Eles têm o posicionamento pessoal, mas acabam generalizando a bancada. Isso tem travado, esse comportamento tem travado as discussões na Câmara, vereador? O senhor acredita que a Câmara poderia ter avançado mais esse ano, em relação a esse diálogo com o executivo mesmo, a aprovação de projetos importantes que tem lá, que estão parados? Está travando os trabalhos na Câmara? O que está travando os trabalhos na Câmara são as questões pessoais. Infelizmente, tem alguns vereadores que estão usando da tribuna, estão usando o seu tempo de liderança, do seu tempo como orador escrito, para defender umas questões pessoais e aquelas questões repetitivas. Desde janeiro o mesmo discurso, e assim nós já estamos há nove meses, e quando formos na segunda-feira para o plenário, o mesmo discurso. E a população cansa. A própria produtividade nossa, aquela motivação de estarmos a produzir, de votar, nós fizemos a mudança no regimento interno para poder agilizar as votações, e tem dia que a gente fica na Câmara quatro, cinco horas discutindo e não se vota nada. Isso é improdutivo. E você se sentir naquela obrigação de permanecer pela necessidade do seu voto e a frustração de não votar nada, você se sente improdutivo, incapaz. Mas não é isso que me motiva. O que me motiva é acordar como um voluntário, me dedicar como um voluntário, saber que o meu reconhecimento virá pelas minhas lutas, pelo meu empenho, porque estar no parlamento ali, no nosso dia a dia, é como escalar uma montanha. Quando vai avançando, você vai ficando fraco, você vai precisando de se alimentar, você vai precisando de referências, mas se você não tiver determinação, mesmo que você não tenha o seu líder para chegar no topo, você vai desistir no meio da caminhada. E quando você chega no topo, você vê que você está acima da média. E é acima da média que eu quero estar. Eu não quero estar nesses debates pessoais. Eu quero estar em debates amplos. Que tipo de debate pessoal? O senhor poderia citar um exemplo? A gente pode pegar ali as questões religiosas, tem pecado muito em alguns momentos, que sou cristão, mas a gente vê a questão da ideologia de gênero avançando e aquela desconfiança ou a questão do desconforto. E são argumentos que desde que começou o mandato, vereadores foram eleitos nessa bandeira, mas não quer dizer que eles vão ficar os quatro anos somente nessa bandeira. É esse entendimento, é esse esclarecimento que eu busco entender esses comportamentos, porque são discussões pontuais, a gente tem que discutir, realmente temos que discutir, mas a gente não pode ficar só nisso. Agora começam as chuvas e a gente sabe que vai ter problema em Venda Nova, que eu moro próximo à Vila Arinha, eu sou de Venda Nova, a gente sabe que vai ter problema nos aglomerados, vai ter problema nas vilas, mas vamos ter problema nas comunidades, eu moro na entrada de uma comunidade, a minha identidade é a minha região, eu não mudei do meu bairro, eu sei o que é. Nós temos um barco de salvamento aquático por causa de questão de alagamento na Vila Arinha. Isso foi um investimento que eu fiz, prévio com o meu dinheiro, eu faço o que eu quiser. Eu faço investimento no nosso projeto, porque o nosso projeto salva vidas. E você explicar que você só salva vidas, não é tudo. Vereador, tem aqui a participação na nossa live aqui, da nossa seguidora Valkyria Eloy, o senhor já repetiu a palavra voluntário algumas vezes na entrevista aqui, e ela está perguntando, voluntário, explica isso. O senhor trabalha com ambulância, e aí o senhor diz que é um trabalho voluntário. Nós somos a única equipe de resgate voluntário de Belo Horizonte. Eu fundei o projeto há nove anos, e isso me garante dizer que sou socorrista voluntário. Você nunca me viu me apresentar como administrador de empresas, que é a minha graduação superior. Nunca me viram apresentar como piloto de helicóptero ou piloto de avião, que sou habilitado há algum tempo pela ANAC. O título que eu mais prezo é ser socorrista voluntário. Por que ser voluntário? É a única equipe de resgate voluntário de Belo Horizonte. Nós atendemos urgência, emergência, alta transferência e retorno hospitalar de segunda a sexta-feira. E todos os sábados, domingos e feriados, nós, voluntários, abrimos mão do conforto, abrimos mão da nossa família, abrimos mão do nosso lazer para estarmos no resgate rodoviário voluntário. Belo Horizonte inteira sabe. Se não sabe, está sabendo agora, através da 91.7 da SUPA, Irine. Eu estou dizendo que no vetor norte de Belo Horizonte tem equipe de resgate voluntário há nove anos, na MG10, que atua por algumas cidades, que na 424 também temos o resgate rodoviário voluntário, que atua todo sábado e domingo e feriado ininterrupto. Isso é ser voluntário para a nossa querida ouvinte. Por isso eu vivo 24 horas uniformizado. Eu estou sempre pronto. O senhor destacou aqui que é piloto de helicóptero. E aí eu vou retomar um assunto que chamou a atenção do Belo Horizonte no início desse ano, quando o senhor pousou um helicóptero na praia de Guarapari, do país. E acabou até preso por causa disso, vereador. O senhor se arrepende de ter tomado aquela postura de naquele momento ter pousado o helicóptero na praia? Não. Por quê? Porque eu fiz um plano de voo e fui autorizado pela ANAC. Eu tinha feito todos os processos legais para poder executar o pouso. Eu estava com a minha esposa, minhas duas filhas, com a família. E eu te afirmo com todas as letras, eu estava tão certo que ao me conduzirem à prisão, que eu fui parar na penitenciária do Estado do Espírito Santo. Pode ter certeza que fui com a cabeça erguida, com a mesma índole, caráter, constância e disciplina que saí. Por quê? Eu estava dentro da legalidade, eu estava certo. Eu não cometi nenhuma infração. A ANAC não me aplicou nenhuma penalidade quanto multa, quanto suspensão, não interditou a aeronave. Um juiz federal mandou que me soltassem de imediatamente, sem fiança, e na sua declaração alegou que a conduta dos delegados foi ilegal. Eles não poderiam ter me conduzido e ter feito o que fizeram comigo. Eu fui, infelizmente, perseguido pelo título que carrego também, de ser vereador. Então, acaba que eles generalizam. E é estar acima da média que eu busco para poder não me compararem aos demais, que acabam fazendo algumas injustiças com dinheiro público, o que eu não faço. Então, não teve nenhum desdobramento dessa questão, vereador? O senhor conseguiu provar sua inocência nessa questão do helicóptero? A ANAC, com certeza, eu fui lá, provei, eu tenho fotos e vídeos que eu não passei para a imprensa, porque ninguém vai querer retratar você estando certo. Naquele momento que fizeram um pré-julgamento de aquele piloto, que no caso seria eu, estar errado, generalizou, e aí tomou uma proporção nacional, e não sofri nenhuma penalidade, não paguei nenhuma multa, estou autorizado, e tenho voado diariamente aí, sempre que necessário, para poder estar contemplando não só o nosso projeto, mas os anseios do nosso estado, porque tenho andado muito nos nossos interiores de Minas. Muito bem, são 9 horas e 21 minutos, a gente está chegando ao final dessa entrevista. Gostaria de agradecer pela presença ao vereador Binda Ambulância, que é do PSDB, ele que é o presidente da Comissão de Saúde e Saneamento da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Muito obrigado, vereador, muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Delmi. Podem ter certeza que estou sempre pronto, sempre que me convidarem, sempre que puder ter espaço a esclarecimentos, ou até mesmo para poder engrandecer os nossos trabalhos enquanto parlamentar, e em todas as áreas, aquelas que estou habilitado a dizer, pode ter certeza que representarei aquela classe, ou qualquer que seja a classe, com propriedade. Muito obrigado a todos.